Música Pois é galera, hoje tem, hã? Hã? Hoje tem o que? Ok Google, será que isso aqui funciona? Ok Google, ok Google, ok Eu compro o celular pra quê, velho? Eu compro o celular pra quê? Não funciona, velho? Não quero, ah, vai Meus queridos, primeiramente sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal Se esse é o seu primeiro vídeo, seja bem-vindo Fique à vontade, não se assuste, tá bom? Não se assuste Hoje a gente vai jogar a continuação do Google 3.xz Ou Google.xz3, tá ligado? Nossa ideia, eu sei que é Google.xz, velho Não precisa ser o número antes ou depois, é Google.xz O mundo vai ser dominado pela Google Escuta o que eu tô falando Disney e Google são os donos do Illuminati, velho É sério o que eu tô falando, é sério Se preparem, se preparem Zoeira de lado, eu vou até tirar o óculos aqui Porque eu realmente vou precisar focar muito, tá ligado? Google 4.xz, também conhecido como Google Switch, tá ligado? Eu não lembro exatamente o que é o Google Switch Vocês sabem que cada jogo do Google.xz Se trata de alguma coisa diferente A gente teve o Google Hangouts A gente teve o Google... Era o Hangouts, era o navegador Era o seu ex-vídeos, tá ligado? Google, enfim Cada jogo se trata de uma parada diferente da Google Esse Google.xz4 é do mesmo criador dos outros Sim, galera Ou seja, podem esperar coisas ótimas vindo disso aqui Porque afinal de contas o 3 foi um jogo surpreendente Ele teve um plot twist, cara Que, meu, você não viu aquilo no 2001 Ou você é no espaço, tá ligado? Você não viu aquele plot twist, velho? No filme Robôs, do Will Smith Você não viu aquele plot twist, velho? No sexto sentido, tá ligado? Foi um plot twist muito, muito... Sem noção? Talvez sem noção, mas enfim Foi inesperado, pelo menos Enfim, sem mais enrolação Vamos partir gerado pro que interessa Porque eu quero muito ver Do que se trata esse Google.xz4 aqui Vamos ver se isso aqui vai terminar de vez com a saga Tomara que não foda meu PC Não fazendo isso tá bom Você sabe que o jogo vai começar bem Quando aparece isso aqui na tela, tá ligado? Todos aparecem essa bosta na tela Enfim, isso aqui vai ser muito bom Ok Bem-vindo de volta Obrigado! Boa recepção Você já descobriu a verdade? O que você quer dizer com a verdade? O que você quer dizer com qual verdade? Eu te disse Não agora Não podemos perder nosso tempo aqui É melhor conhecer Chegou a hora de conhecer Mas a pessoa que começou com tudo isso O criador que começou com a infecção Há muito tempo atrás Você está pronto? Não Definitivamente não Esse jogo está com uma atmosfera fudida E nem começou o bagulho 5 segundos de jogo G-Suite Google Switch Alguém já usou o Google Switch aí? Não sei nem do que se trata exatamente isso aí Eu sei que existe Eu conheço Mas não sei exatamente o que é Segure Estou segurando Não tem nada de novo aqui Ué? Ó, espera Eu sei porque esse jogo está aqui Segura aí Tá bom Estou segurando Estou segurando Estou optimistic Estou주�ando Estou buscando É né É Eu deveria ter visto a data do bagulho Bom, eu acho que é isso Esse foi o Google 4.exe Melhor jogo da minha vida, 11 barra 10 Me assustei pra cacete, tô sem voz Obrigado por tudo, até o próximo vídeo Falou